Um dos mangás mais raros do Brasil, lançado pela Conrad. Sabe qual é? Não? Então se liga que eu vou te falar. Fala galera! Evandro Fuzer aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje trazendo um dos mangás mais raros, mais difíceis de se completar, da editora Conrad. Sabe qual é? Já vou te falar, mas antes disso é novo, se inscreve, deixa um like maroto aí pra gente, ok? Então vamos lá, esse mangá, ele chegou no Brasil, não é tão antigo, tá? Chegou no Brasil aí na década ali entre 2000 e 2010, esse ano foi 2009, olha, é novo. Mas é um mangá extremamente difícil de você conseguir completar. A primeira edição, eu vou dizer pra você que é uma das mais impossíveis de se achar. Edição 2 e 3 você acha, mas por preços abusivos, mas a edição 1 é extremamente difícil de se conseguir. Pode procurar Mercado Livre, sites, estante virtual, onde você achar que vai achar. É difícil galera! E se achar, preços abusivos, dificilmente você vai pagar preços de capa. A Conrad trouxe muitos mangás bons. A qualidade deles pra época, eu diria que estava pelo menos uns 15 anos à frente. Capas eram boas, miolo era top. Uma pena que a Conrad tenha parado, infelizmente. Mas os mangás que ela trouxe pra época, né, aquela época de entre 2000 e 2010 ali, eram sensacionais. O acabamento dos mangás era muito bom. E trouxe histórias muito legais também. Eles não trouxeram somente Cavaleiro do Zodíaco, né, essas coisas. Eles trouxeram muitos mangás bons, totalmente desconhecidos para o público brasileiro, que não foram influenciados, né, por fansubs. Eles trouxeram muitas coisas novas e muitas coisas boas. E esse mangá é um deles, é um dos mangás que é uma das leituras mais sensacionais que eu já tive na minha vida. Eu achei muito legal. A arte é totalmente fora do contexto do que você está esperando no mangá. É uma arte mais quadrinista, né, mais HQ. Mas é muito boa a arte. A história é muito boa, só que você tem que ler com cuidado, ler com calma, talvez reler, pra entender alguns pontos, pra você captar o que o autor está querendo te passar. Aquelas mensagens sublinárias, né, que você lê e fala, poxa, ele talvez quisesse dizer isso. Então, a história te passa isso. E o mangá que eu estou falando pra vocês se chama... Tecon Cricket. Tecon Cricket. Conhece, não? Tecon Cricket, que nome estranho, né? É que aqui no ocidente ele chegou com outro nome. Eu não vou falar esse nome aqui. Isso é um trava-língua. Aqui no ocidente ele chegou com o preto e branco. Esse mangá aqui, ó. Eu peguei aqui na minha prateleira só pra vocês verem como é que era o acabamento da Conrad, ó. Olha o formato que era. Então, o Conrad é muito bom, cara, o formato deles. E é do Tayo Matsumoto, preto e branco. Já vou falar um pouquinho do mangá da história. Mas, é... Tem um trecho aqui que escreveram sobre o mangá. Só pra você ter uma ideia, eu vou ler aqui pra vocês, ó. Matsumoto é um talento excepcional. Esta verdadeira obra de arte é certamente um dos mais ricos e mais interessantes dos seus trabalhos. Traduzido nos últimos anos, exibe um lado pouco conhecido da sensibilidade japonesa. Se preto e branco causa hoje tamanha polêmica no Japão, não é por excesso de violência ou de sexo, mas por excesso de realismo. Ao mesmo tempo, preto e branco é uma soberba ódio humanista à cidade. Seja como ela for, porque mesmo em suas desgraças, há sempre algo ali para alimentar nossos sonhos. Olha, dá pra dar uma despertada na curiosidade, né? Se você for procurar, você terá dificuldades pra conseguir, vai ser muito difícil. A coleção é difícil. Até mesmo pra você ler online a obra é um pouquinho complicado. Traduzido, eu não... Acho que nem tem, eu não sei. Mas é uma obra um pouco desconhecida do público. Fizeram um filme, tem um movie que você talvez ache, mas não sei nem se tem legenda de preto e branco. E com certeza um dos mangás mais difíceis de se conseguir da Conrad. Tem outras, galera. Não é o único. E eu vou trazer pra vocês vários, tá? Estou falando um pouquinho de preto e branco, da história. A história fala de dois irmãos, preto e branco, que vivem, eles são órfãos e vivem nas ruas de uma cidade chamada Cidade do Tesouro. E é uma cidade mágica que é dominada por esses dois irmãos. São garotos, né? E eles são heróis, mas nem tão mocinhos, né? Eles são anti-heróis ali, um vedita da vida, né? Que não tá nem aí. E eles lutam contra rivais, que são cultos religiosos, até com a Yakuza eles lutam. E os dois são conhecidos como gatos. Porque eles têm uma facilidade de pular em telhados, né? De se locomover como gatos. E uma magia ronda essa cidade. Ela torna mágica tudo que está no seu limite. E alguns até conseguem voar. Olha que coisa louca, né? Você tá pensando, nossa, que viagem doida. Mas é mais ou menos isso. E muitos temem e também querem o lugar desses dois irmãos. Principalmente uma corporação, né? Que já é um pouquinho da trama ali. E eles querem construir um parque de diversões no local dessa cidade do tesouro. E temos aí a relação dos irmãos, né? O preto. Ele age como se fosse um adulto. Ele tá sempre tentando proteger o branco. De uma maneira mais astuta e amarga. E o branco, ele já tem mais aquela ingenuidade. Um jeito infantil, honesto. Ele é mais inocente. Como só uma criança consegue ser. Apesar de eles terem a mesma idade. E cada um age de uma maneira distinta. E a história, ela vai tratar exatamente disso. Não só da luta contra o bem e o mal. Mas da inocência infantil contra o amargo de ser adulto, né? Aquela realidade amarga de quando você se torna adulto. Então tem esse contraste também. É muito interessante. Algumas cenas quando o branco, né? Que é o mais infantil. Ele questiona sobre a morte. Não vou dar spoilers. Ele fica questionando sobre a morte. Então tem muitas dessas coisas pra você ler e ficar instigado. Então o preto e branco é uma história que eu acho que... Se vocês conseguirem ler, galera. Vocês não estariam perdendo nada. É muito boa a história. A arte é assim. Eu gosto também da arte do Matsumoto. O único problema é vocês acharem. É um mangá extremamente difícil e raro. Se conseguirem, pode tentar também, claro, ler na internet ou assistir o filme. Tem o filme também. Porém, o filme, claro, não tem tanta coisa como na obra original. Pra deixar passar algumas coisas. E o filme é um pouco mais difícil de você entender do que o mangá. Então, galera. Preto e Branco, um dos mangás mais raros da Conrad. Tem mais. Eu vou trazer outros mangás difíceis de encontrar. Vou mostrar pra vocês algumas coisas bem legais. Algumas coisas que eu tenho na minha prateleira aí, meio perdido. Umas coisas raras, né? Que a galera me pede pra mostrar. Mas com certeza a Conrad lançou muitos mangás bons. Uma pena que eles ficaram raros. Não tiveram reimpressão. A tiragem era bem baixa. Se você tem esse mangá na tua prateleira, você é um sortudo. Não se desfaça desse mangá. Se você não tem e procura por algo raro, uma história boa ou uma arte interessante, corra atrás de Preto e Branco. Porém, tenho certeza que você vai ralar bastante pra conseguir. A Mil foi completar em 2014. Naquela época já era bem difícil conseguir a edição 1. Você achava as três edições, mas eu vou falar pra você que chegava nas casas ali de centenas de reais pras três edições. Hoje não deve estar diferente. Então, se prepare aí. Prepare o bolso. Se você quiser comprar Preto e Branco, vai ralar um pouquinho. Então, porque é um mangá bom e é um mangá raro. A galera sabe que é bom, sabe que é raro. Enfia a faca. Tá bom, galera? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O mangá mais raro da Conrad 1, 2, né? Vou trazer mais. Mas fica ligado aí nos próximos vídeos que eu vou fazer pra vocês, ok? Então, obrigado mais uma vez e fui! Tchau, tchau!